E aí rapaziada, tranquilo, aqui falou Helz, e hoje rapaziada vamos aqui pra mais um vídeo canal, só que dessa vez é um vídeo falando pra vocês Por que que tá tendo esses rumblings, eu vou falar uma teoria pra vocês que eu acho, que por que que tá tão tendo esses rumblings Que pra quem não sabe, é aqueles gigantes que aparecem e você tem que matar ele, que normalmente eu deixo com 6 vezes logia E cara, você tem que matar ele, e depois você ganha uma fruta, e cara, eu vou falar isso, por que que tá tendo isso Que é uma teoria pro update 5, que pode vir, um update 5, 6, alguma coisa que pode vir Uma print que o Beneri mandou, que pra quem não sabe ele é um staff que mais, é um dos staffs que mais mandam no GPO lá, véi Uma print que ele confirmou, confirmou não, ele concordou que pode vir pro jogo E tudo isso nesse vídeo, eles tão fazendo um teste com o rumblings pra ver como que vai ser Eu vou explicar uma teoria pra vocês aí, por que que tá tendo esses eventos de rumblings, beleza? Beleza? Espero que pra vocês fiquem claro o porquê Não sei se eu vou postar esse vídeo agora, depois que eu tô gravando Ou eu vou postar depois, se tiver o próximo estrondo, porque vai ter um ou outro antes do update Beleza? Mas vamos lá, véi Seguinte, cara O rumblings Tá, vamos agora pro vídeo, vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar o PVPzinho na tela de vocês Bom, seguinte, véi O rumblings, basicamente, são os gigantes que o fãs spawnam Tão tendo mais ou menos 120 mil de vida E você junta 20 pessoas, 15 pessoas pra matar esse rumblings Cara, nesse rumblings, se você matar em 15 minutos, você ganha uma... É... Você fica com 6 asloguia quando você mata o rumblings Beleza? Então com você 6 asloguia, com você com 6 asloguia Você dropa muitas legendaries Tem gente que faz isso, dropa em 5 contas Legendary, faz em 5 contas e dropa em 5 contas legendaries Mas é o seguinte, véi Tá tendo esse evento? E vamos lá, vamos comparar os eventos Já teve 3 rumblings atualmente e vai ter outro Vamos ver o que vai mudar Bom, o primeiro não teve tanta vida Só foi um teste, lagou todo mundo, cara Lagou geral E... Não foi tão legal assim Porque ninguém gostou muito Foi só um evento random Que lagou geral Deixou... É... Foi chato E se não ganhava nada, quase A maioria ganhou uma rara O segundo já não O segundo já foi 6 asloguia Pessoal, a maioria pegou loguia Já não era tão lagado que nenhum outro E tava aguentando bem as 20 pessoas no server Não tava lagando tanto Mas agora o terceiro que teve, cara Que foi essa semana É... Cara Tava super otimizado Tava otimizado Tava lagando ainda um pouquinho Só que tava melhor do que o de antes Cara, tá... O pessoal que tava farmando de light Já gostou de light, de mago O pessoal que tava farmando rumbling Gostou muito de participar Porque ganhou lendária E, cara Vamos lá Por que que ele tá fazendo isso? Vou tá passando uma print Na tela de vocês agora, véi Bom Essa print aí O Beneri Ele confirmou Ele falou Agred Agred Confirmou não Ele concordou É o que que ele tá falando nessa print Nós precisamos de eventos De boss de eventos Beleza? Boss de eventos Deixa eu te falar Bom Deixa eu explicar pra vocês Bom Aqui ele tá falando mais ou menos Não sobre os Epdates de eventos É... E sim Updates de... Vamos lá Vamos dizer assim, ó Não tem no Block Street Que spawn no Whitebird O Barba Branca A cada Algumas horas? Então, véi Aqui no GPO a mesma coisa O cara deu até Uma explicação do Kizaru Ele deu um exemplo do Kizaru A cada umas 4 horas 5 horas Pode spawnar uns Kizaru no server E, sei lá Vai ter É... Sei lá 50 80 90 K de vida E vai ter que juntar um monte de gente Pra matar ele Pode ser um Kizaru gigante E, cara Esse Rumbling É gigante Tem muita vida Você matou em 20 Lightusers Em 20 Magusers E, cara O que que tem de... O que que tem aí De coincidência? Além do Bener E colocar um Corcodão Concordamos, cara Então, é basicamente o seguinte Eu acho, na minha teoria Que eles tão fazendo esse Rumbling Pra fazer eventos futuros Esses bosses que desespawnam E spawnam com o tempo Pra não deixar o server tão lagado Pra eles... Eles tão fazendo esses tests aqui Pra não deixar o server tão lagado Beleza? Rumbling mesmo É... Eles melhoraram muito Muito Otimizaram muito E eles vão fazer o último teste Antes do update Eu acho que vai vir Um Boss Ride É... Boss Ride Essa palavra que eu queria falar pra vocês Um Boss Ride Antes do update Beleza? Não Depois do update No update 5 Pode ser que spawne Ou no update 6 Mas eles tão testando As possibilidades Eu acho que eles colocaram Esse 6x Logia Pro pessoal que já tem Logia Agora Falar... Só pra falar que ganhou alguma coisa Antes de ficar grato do jogo Por isso que ele colocou 6x Logia Pra gente pegar Logia Confirmado, né Ahn... O Rumbling Ele tá testando Pra ver Se vai ter Boss Ride No futuro Além desse comentário aí Que o cara colocou Dessa sugestão Ele citou também Kraken King E C.S.R.P.E. Queen Que daí De até drop de 0.5% De chance De Kraken King Core Essas coisas aí Cara E véi Ia ser muito da hora Se tivesse isso Só que O lag do servidor Ia ser imenso Que nem foi do Fueio Mas vamos lá Imagina um Kizaru Gigante Você matando ele Cara Com 20 Magus Igual o que aconteceu Com o Rumbling mesmo Véi O que vocês acham Disso daí? Não faz sentido Essa teoria? Eles tão otimizando O server Testando como que tá sendo O Rumbling Pra depois usar no futuro Essas informações Que eles coletaram Agora com o pessoal Pra Pra depois Usar elas Né? Porque além disso Tá tendo muita 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 Votação Que eles tão fazendo Fizeram votação Se eles gostaram Se a maioria do pessoal Pegou fruit lendária Ou seja Pode dropar Muita fruit lendária Nesses próximos bosses Aí de De raids Que se vier pro Grand PC E cara Eu acho que é assim Que vai funcionar O Rumbling Talvez Não lembro se eles Perguntaram O que achou do evento Mas Se eu não me engano Perguntaram sim No primeiro Rumbling A maioria votou Que não gostou Que gostou Mas também teve Uma Que uma parte Que não gostou Beleza No primeiro Rumbling Eu também não gostei Foi um evento Bem ruizinho Assim Véi Na minha opinião Outra coisa Que o pessoal Tá testando Time Stop Time Stop É aquele que aparece lá Eu acho que Não é um teste Mas É um evento Que o Reformad Fez Que sempre tá tendo Agora Essas coisas aí E o Reformad Fez um Time Stop No Grand PC Eu acho que vocês já viram Esses Time Stops Lá No Youtube Pelo menos Vocês já viram Que tá tendo uns Time Stops No game E cara Eles podem tá testando Pra alguma fruta Aí Mas Eu não sei Cara Pode ter alguma fruta Que pare o tempo Eu não sei Eu não assisto One Piece Eu não assisti Tem One Piece Mas se tiver uma fruta Que para o tempo Rapaziada Explica aí Nos comentários Explica aí Nos comentários Vai que Ou é uma trollagem Que foi o troll Que daí Que daí Não é novidade Que daí Ou é Mesmo Uma fruta Um poder de uma fruta Que o pessoal Tá testando Além de dar fruta Pra geral no jogo Então o pessoal Pode fazer isso Todo mundo online Vai ganhar uma fruta Mas não sei Cara Vai ser muito Da hora Isso daí Então o Ramblin Pra mim É um teste É uma teoria De teste Que vai acontecer Nos próximos Updates E De Ride Boss Alguma coisa assim E cara É isso Eu acho que eles vão ser fiéis Ao anime Eles não vão colocar Sei lá Foi um gigante Que spawna Que nem um Ramblin Que spawna A cada Sei lá 10 horas No servidor Eu acho que vai ser Bem fiel ao anime Então não vai ser isso daí Pode ser um Kizaru Que vai vir Um Akai Não vai ser muito da hora Um Whitebird Ah não Whitebird já tem Mas Uns bosses que não tem ainda No GPO Mas é isso Entra no nosso Discord Que vai me deixar muito feliz Rumo ao 5k de membro Agora Rapaziada Já já 5k de membro Vou ficar muito feliz Entra aí Se inscreve no canal Deixa like Meta 250 likes Pra esse vídeo 250 hein rapaziada A gente pega facinho Hein Facinho E é isso Entra no nosso TikTok Que tá aí na descrição E entra na nossa Lojinha de roupa Que também tá na descrição Que só tem roupa Muito boa lá Principalmente de One Piece De tudo lá É isso Rapaziada Compartilha com os amigos Essa teoria E é isso Valeu Saluz E fui Falou Rapaziada Até mais